Opa, tudo bem? A gente vai continuar aqui a nossa série sobre as DevTools do Chrome E hoje a gente vai falar de animação, animação CSS Olha só, vamos lá, vamos começar aqui animando as coisas Então, vou criar um arquivo aqui, vou aumentar a fonte aqui para a galera do celular Vou comprar o celular com a tela maior aí, pessoal Tô brincando, tá gente? Opa, vamos lá Vamos botar um give aqui, cujo id vai ser animate, desse jeito Muito bom Em seguida eu vou pôr um script E nesse script a gente vai ter uma função E essa função vai fazer Elect give igual a document.query selector animate Desse jeito Aí a minha função também vai fazer setInterval de uma outra função A cada um segundo E essa função vai fazer Give.className É igual a Give.className Vazio ou on Desse jeito, ok? Muito bem, agora vamos para o CSS aqui, olha só Uma tag style E o div animate Vai ter Background Yellow Largura 100 pixels Altura 100 pixels Muito bem E ele vai ter Position Absolute Top De 15 pixels Left De 15 pixels E transition Vamos fazer a animação, né? Transition De top Em 0.4 segundos Com easy E left 0.4 segundos Easy Muito bem Já o div animate Com a Opa Vamos fazer do jeito certo Aqui Assim Animate Com a classe on Vai ter um top De 215 pixels E um left De 215 pixels Eita Está difícil Digitar hoje Muito bom Vamos lá Vou abrir esse arquivo Está aí o arquivo E olha só Temos animação E eu acertei de primeira É difícil fazer isso Escrever o código todo Abrir Não precisa corrigir nada Acertei de primeira Olha aí Beleza Comemorar hoje Muito bem O que eu queria mostrar aqui No Chrome Você se lembra Que aqui embaixo Essas abinhas E mesmo essas aqui em cima Tem umas que podem ser ligadas E desligadas Eu mostrei ontem O atalho Contra o Shift P Então tem uma chamada Rendering Olha aqui Rendering A Rendering aparece aqui embaixo E ela mostra coisas Aqui como por exemplo Eu vou colocar aqui Um FPS Meter E você está vendo lá O frame rate Da minha animação Está em 24 15 20 24 Ok Animação está ali Muito bem Agora aqui Eu vou clicar em Paint Flashing Em Paint Flashing Ele vai mostrar Uma Essa borguinha verde Que vai fazer Fade Nas coisas Que estão sendo Repintadas Então está mostrando aqui Que esse elemento Ele tem que ser repintado A cada vez Não vai ficar muito claro Para você Pelo vídeo Porque o vídeo Tem o seu próprio FPS Que é menor Do que 60 FPS Ok Então você não vai ver Diferença na performance Você vai ter que confiar em mim Eu estou dizendo Que tem diferença Cara Tem diferença na performance A impressão que dá É que essa animação Está pulando Está taqueando Ok Bom Muito bem Então Para que serve Esse painel aqui Esse painel serve Para você ver Onde estão Os seus problemas De animação E scroll Então quer ver Deixa eu te mostrar Aqui Eu vou fazer mais O seguinte O body Vai ter altura mínima De 300 VH E a position Do animate Ao invés de absolute Vai ser fixed Para ficar mais legal Ainda Então está aí Ok O div animate Eu vou marcar aqui Para mostrar o paint flash Ele vai ficar mostrando ali O que está Piscolejando Deixa eu desligar O FPS meter Dá para você ver ali Que quando eu estou rolando Ele está repintando Tanto o div Que é por causa da animação Quanto está repintando Essa barra aqui Ok A barra de rolagem E eu posso mostrar Isso aqui Scrolling performance issues Que ele vai pintar também De outra cor Não dá para ver aqui Porque não é o caso Nosso código é bem simples Mas ele vai pintar De outra cor Aqui também Elementos que são Problemas de performance Ao rolar Então não sei Se já aconteceu com você Comigo Já aconteceu E várias vezes Inclusive De montar Por exemplo Um parallax Montar uma animação complexa E que simplesmente Torna a rolagem Da página impossível E isso aqui é fantástico Porque você coloca ali E você vê exatamente Onde é que está o problema Bom Aqui o nosso problema Não tem a ver com a rolagem Tem a ver com a animação O fato decidível O div aqui está sendo repintado O tempo todo Ele está sendo reconstruído O tempo todo Pelo navegador Usando a CPU E o div não está Ele mesmo Sendo modificado Só a posição dele Então tem uma propriedade CSS Que serve para otimizar Isso aqui Que é a propriedade WillChange Então vamos aqui Mexer nela Eu vou colocar aqui WillChange Top Vírgula Left Ok Vai mudar Top e Left Então ao fazer isso Eu estou dizendo Para o navegador Dando uma dica Para o navegador Dizendo Ô senhor navegador Eu vou mexer Nesse div aqui Ele vai se mexer Vai mexer O top e o left dele E o navegador Vai tentar fazer As otimizações Para que essa animação Ocorra o mais rápido possível Essas otimizações Envolvem Usar a GPU Se ela estiver disponível Então eu vou dar um refresh Aqui Ok E você vai ver agora Que não está mais Pintando de verde Olha lá Que legal Beleza Muito bom E é claro Minha GPU Está desligada Aqui E aí Puxa o Chrome Com o driver do Linux Aqui não sei o que E tal Mas se eu estivesse Com a GPU ligada Tudo bonitinho Com o driver certo Você ia ver Você não ia Porque eu estou filmando o vídeo Mas eu ia ver Uma diferença de performance Fantástica Fiz o teste no Mac No Windows A diferença é realmente Aqui Claro Só um quadradinho Só para mostrar mesmo Aqui Que no Panclash Você não vê diferença Não está repintando Mas se você faz Uma animação complexa Isso faz toda a diferença Faz bastante diferença Você otimizar Os seus elementos assim Então eu queria mostrar Essa aba aqui A aba rendering Ela é importante Se você está trabalhando Com animação Muita gente ignorou Durante bastante tempo A aba rendering Porque a gente fazia Sites basicamente estáticos Mas agora A animação está sendo Muito Muito usada Então vale a pena Você dar uma olhada Aqui Aprender a usar A aba rendering E vale a pena Você aprender a usar A propriedade WillChange Você não pode Sair usando indiscriminadamente Eu construí um exemplo Muito simples aqui Mas atenção Você não pode sair Pondo WillChange Em todo lugar Não sai otimizando Coisa que não precisa De otimização Não use WillChange Em seletores Asterisco WillChange Porque a página É complexa Não vai funcionar Você precisa entender O funcionamento dela Quem sabe A gente faz um vídeo Sobre a propriedade WillChange Num futuro próximo Hoje era mais Para mostrar A aba rendering Mesmo Ok Bom é isso aí A gente está chegando No final dessa nossa série Sobre a Chrome Dev Tools O último vídeo Sai amanhã Diz para a gente Deixa comentário O que você está achando Está valendo a pena Está sendo legal Está sendo útil Vai mudar seu dia a dia De alguma maneira Falar dessas coisas Deixa seu comentário O comentário é ouro Para a gente Também Se você está gostando do vídeo Clica no joinha assim Não está gostando Clica naquele outro assim Para a gente saber Se a gente está indo bem E valeu